Pessoal, sou o Tami de canal Refmarinho, com muito orgulho venho aqui parabenizar o Paulo por esses 11 anos de conteúdo, 11 anos deixando informação, 11 anos de um legado incrível pra você aí Paulinho e toda a sua equipe, que sempre produz esses vídeos maravilhosos que levam conhecimento aí pra pessoa, esteja ela aonde estiver. Peixe sim, é pet, os meus peixes aqui são tratados como pet, eu posso andar igual mendigo, a camiseta aqui tá ruim, mas pra eles aqui nunca falta nada, a gente faz o possível e esse é o entendimento, é assim que tem que ser, peixe não é só você deixar numa caixa de vidro e largar e seja o que Deus quiser, pra você ter um aquário, pra você poder manter esse aquário aonde os seus peixes vivam e não apenas sobrevivam, você precisa de conhecimento e conhecimento você vê aqui no canal do Paulinho, são 11 anos que venham muito mais 11 anos pelo menos 10 vezes 11 anos, 110 anos, vai ter material aí Paulinho pra seus bisnetos, tataranetos e todas essas gerações que vêm a caminho tá legal? pessoal, vou diminuir o brilho aqui, dar uma espiadinha esse daqui é o meu aquário, é coisa simples como vocês sabem mas tá aí, de coração, e a gente sempre faz o possível para que os animais tenham uma condição de vida mega favorável tá legal? então, desejo sorte, desejo sucesso Paulinho, a você e que continue com esse canal incrível e transmitindo todo esse conhecimento aos seus inscritos e as pessoas que lhe procuram para tirar dúvidas um grande abraço, que Deus nos abençoe e até a próxima Parabéns pra você, com essa data perdida com a felicidade, com muitos anos perdida Parabéns pra você, com essa data perdida com a felicidade, com muitos anos perdida Parabéns pra você, com muitos anos perdida